Galera, é o seguinte, Mafia Definitive Edition é o remake do primeiro game da franquia, que foi lançado na sexta geração de consoles, a geração do Playstation 2. Na época, o jogo impressionou pela sua qualidade na narrativa e por sua competência gráfica, tendo elementos de física que impressionaram. Mafia acabou inspirando outros títulos com a mesma temática, que também fizeram um relativo sucesso por beber muito de sua fonte. The Godfather é um exemplo disso no PS2, porque conseguiu trazer uma história e gráficos muito competentes para o console da Sony. E para trazer o primeiro jogo para os tempos atuais e decidir qual vai ser o rumo da franquia, a Definitive Edition trouxe gráficos completamente novos, tendo modelos diferentes nos personagens, um novo sistema de captura de expressões faciais, e uma cidade que mesmo usando os moldes dado o jogo original, foi completamente reconstruída. E hoje, a gente vai ver se ele conseguiu levar o Xbox One X ao limite, porque foi a plataforma que eu joguei e provavelmente é a melhor plataforma que se tem para poder jogar o game até agora. Mas, para poder fazer isso, deixa teu gostei para poder ajudar, porque isso é muito importante. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações, porque assim você não perde os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Já queria aproveitar para te pedir para compartilhar esse conteúdo, para poder dar uma força para o canal. Beleza? Agora que tudo isso foi feito, vamos começar o vídeo. No game, a gente assume o controle de Tommy Angelo, um taxista que, por ironia do destino, acaba entrando para uma das famílias mafiosas que controlam Lost Heaven, cidade que dá plano de fundo a tudo o que acontece ao jogo. Tudo é muito orgânico na história do game. A narrativa é fragmentada e acontece em duas linhas temporais. No presente, Tommy se vê pedindo ajuda aos federais para que eles protejam sua família, e no passado vamos encontrando tudo o que o personagem vai relatando. A gente vai vivenciando os fatos. E a grande verdade é que a gente se sente num filme, e o jogo não economiza esforço para poder deixar tudo mais cinematográfico. Os cortes das animações, os textos, os diálogos e a direção das cenas são no mínimo sensacionais. Como eu já mencionei, o controle do personagem é assumido à medida que vamos vivendo os eventos que já se passaram e que são relatados por ele. Vamos acompanhando tudo na pele do personagem para poder enxergar como as coisas aconteceram. Mas até nisso, o jogo se direciona para a história. Existem muitos saltos temporais para isso, e tudo é muito escriptado. É como se você estivesse literalmente vivendo um filme. Os saltos entre os anos acontecem de uma forma que o jogador não tenha muito controle sobre quando iniciar ou não uma missão. Se você for um jogador que esteja esperando um game parecido com GTA, por exemplo, talvez isso te decepcione, porque tudo aqui acontece para ser plano de fundo para a trama, e a liberdade é pouca na gameplay. Mas se levarmos em consideração que essa era a ideia do game, para não deixar o jogador disperso, a tarefa foi feita de forma genial, o que não é muito diferente de outros títulos da franquia, então para os fãs, isso daqui não é nenhuma novidade. Na cidade não tem muita coisa para fazer, ela basicamente serve para você andar de um lado para o outro para poder concluir as missões apresentadas. Mas, interessantemente, ela é muito natural. Os NPCs agem de forma muito realista, parecem ter vida própria, e embora não apareçam em grande quantidade, os que surgem agem de forma muito natural, o que particularmente me impressionou. Eles são capazes de parar para poder comprar algo, interagir com o personagem, e até mudam o ritmo de caminhar quando começa a chover, indicando que não querem se molhar. Para poder transitar de um lado para o outro, você pode ir a pé, ou então você pode pegar algum carro. E com relação aos veículos que o jogo oferece, a variedade é competente, e não dá muito espaço para se ter trabalho de conseguir algum. Você dirige um carro, e ele automaticamente já vai estar no seu acervo para poder ser escolhido depois, ainda que você o perca ao longo de uma missão. Toda vez que você voltar para a garagem da sua base, você vai poder selecionar aquele veículo. Mas como o foco está na história, isso acaba não sendo um problema. O principal ponto que dá diversidade à gameplay de máfia é a forma como as missões são construídas e executadas. Por mais que o mundo do jogo não apresente muita coisa a ser feita, a variedade das missões consegue preencher esse vazio. Existem missões que você precisa ser furtivo, tem as que exigem uma abordagem mais direta, e também existem as partes mais descontraídas, que quebram o ritmo tenso e sério do jogo. Repetição, felizmente, não é um defeito que esse jogo tem. E isso nos leva a falar automaticamente sobre a gameplay, o que infelizmente não é um dos melhores pontos apresentados. Podemos dizer que é apenas satisfatório. O jogo tem um combate corpo a corpo bem simples, e uma movimentação de cobertura que às vezes deixa a desejar, não respondendo muito bem. Isso não chega a atrapalhar toda a experiência, mas está ali, então a gente precisa comentar. A inteligência artificial dos inimigos é relativa, às vezes funciona muito bem, mas às vezes eles apenas ficam parados esperando o jogador atacar. Mas por trás dessa falta de polimento nesses aspectos, existe uma história incrível e visuais deslumbrantes, tornando Mafia um pontapé excelente para a nova geração em termos visuais. Por isso, vamos ver como estão os gráficos, e acreditem, tem muita coisa surpreendente para a gente falar aqui. Mafia Definitive Edition é de longe um dos jogos mais incríveis do ano visualmente falando, e do mesmo jeito que o original impressionou, o remake não faz diferente. O sistema de reconhecimento facial do jogo já impressiona na primeira animação, junto com os outros diversos elementos. Mas vamos focar nesse aqui primeiro. Todos os personagens foram remodelados e ganharam expressões faciais muito realistas na grande maioria do tempo. O olhar, os movimentos corporais nas animações e até a movimentação labial ficaram muito bons. Mas eu preciso fazer algumas ressalvas. Vale mencionar que existe uma dificuldade com algumas sílabas pronunciadas pelos personagens e com algumas risadas nas animações, que deixam os movimentos labiais levemente artificiais. Parece que essa parte da captura não ficou tão boa na hora de representar o que os personagens estão dizendo. Mas honestamente, foi o único problema que eu encontrei. E é quase imperceptível. Quanto aos ambientes que dão vida ao game, eles são variados e apresentam tons bem diferentes na sua representação. Nos campos, o verde predomina e o jogo se torna mais claro e colorido. Nos centros urbanos, o tom é mais cinza e eu diria que é até mais mórbido também, representando bem a situação que a cidade passa por ser controlada por duas famílias mafiosas. Tudo é muito tenso conforme você vai caminhando pelas ruas. Na construção desses ambientes, a gente encontra técnicas de iluminação e reflexos que são provavelmente uma das melhores da geração, se não forem as melhores. A iluminação global do jogo, que rege a iluminação direta e indireta, apresenta resultados incríveis. Nos cenários internos, vemos a aplicação de Ambiente Occlusion acontecendo por todos os lados. A técnica cria sombras mais difusas e áreas que vão escurecendo, dando profundidade a todo o resto do ambiente. Isso também pode ser visto quando estamos explorando a cidade na parte da noite, mas pra ser bem sincero pra vocês, fica muito mais evidente quando a gente tá dentro de algum edifício. Quanto à iluminação direta, que é a responsável por sombras mais duras em todos os ambientes, essa tem mais presença quando estamos em partes mais diurnas do jogo, e apresenta um bom nível de qualidade, pecando apenas por certos elementos como os fios elétricos, por não terem sombra aplicada. Mas no geral, tudo é minuciosamente posicionado com relação à luz e sombra, e deixa o jogo muito realista. Um outro item que acaba contribuindo muito pro realismo na qualidade dessas sombras é o fato delas terem sido muito bem contornadas e suavizadas. As sombras são completamente naturais, e quando você se aproxima delas, você quase não percebe que há serrilhados ali. Mas verdade seja dita, a qualidade dessa iluminação global é tão absurda que mesmo sem usar Ray Tracing, ela consegue ser refletida por materiais específicos, que vão dos próprios carros até o asfalto, além de receber também a influência de cores em alguns trechos, sendo uma das melhores simulações do Ray Tracing que a gente vai encontrar na oitava geração de consoles, com certeza. Esse esforço também foi aplicado na hora de mostrar os reflexos, que por incrível que pareça, não se trata do clássico modo de renderizar o cenário duas vezes e inverter a posição de um para poder exibir o reflexo. De acordo com os desenvolvedores, a técnica acontece em tempo real, e é chamada de Ray Traced SSR, o clássico Space Screen Reflections, que a gente vive mencionando aqui no canal. Pela qualidade absurda, no trecho do jogo liberado antes do lançamento, eu cheguei a pensar que muitos reflexos estavam renderizando a parte refletida mais uma vez e apenas invertendo, o que é muito pesado, diga-se de passagem. Mas o que acontece aqui é que o jogo usa o Space Screen Reflections como base, mas para poder cobrir as falhas apresentadas, faz o cálculo dos traçados de luz com o uso de Cube Maps, para poder conseguir refletir todos os lados de um cubo em um único cenário. Naturalmente, existem reflexos que ficaram melhores que outros, mas o resultado final foi muito bom. E para poder esbanjar esses resultados apresentados com os reflexos, a cidade aparece com muitas poças d'água que permitem o efeito acontecer, além de outras superfícies, é claro, como os próprios carros. Na gameplay, os personagens podem até não se mover da maneira mais incrível, mas a gente tem que dar mérito que a modelagem dele está tão boa quanto nas cutscenes. Mas o que é bacana nesse caso é notar a qualidade do contorno das superfícies deles, que mesmo num console de oitava geração, e sem a aplicação de T-Selection aparente, as bordas da modelagem são muito bem contornadas e suaves. E por fim, é importante mencionar a física do jogo, que abrange todos os aspectos. A começar pela dirigibilidade, que é muito realista. É fácil sentir o peso do carro que está sendo controlado, e o mesmo serve para o personagem durante a sua movimentação livre, o que infelizmente não inclui os combates. Me refiro ao andar e correr pela cidade, que são bem satisfatórios quando se está explorando. Os cenários apresentam muitos elementos, com uma qualidade muito boa nos materiais, e tudo isso é interativo. Nos combates, é fácil deixar todos os ambientes destruídos, por se ter muita coisa que pode ser acertada com os tiros. Tudo está presente ali, de fato, e isso é muito interessante. E toda essa representação do cenário é composta por texturas em altíssima definição, que vai desde o asfalto, as paredes, o tecido das roupas, até os ambientes internos, que, em teoria, poderiam não ser tão bem representados assim, por não terem muita ênfase na história. Mas muito pelo contrário, o nível de qualidade apresentado neles foi tão bom quanto o de ambientes externos. O fato é que Mafia Definitive Edition estabelece um novo padrão de gráficos para o fim dessa geração, contando com uma performance incrível no Xbox One X, onde quase a gente não encontra uma queda na taxa de quadros por segundo, fazendo uso de um anti-aliens e muito competente, se tornando difícil a identificação de artefatos nos diversos ambientes do game. Todos os efeitos aplicados aqui foram, no mínimo, concebidos de forma inteligente para poder tirar o máximo da atual geração e, com certeza, preparar o cenário para o PS5 e Xbox Series X. Particularmente, eu não me surpreenderia nem um pouco se esse jogo recebesse uma versão para os próximos consoles. E mesmo não sendo um game com um mundo rico em coisas para serem feitas, ele consegue entregar tudo o que promete e faz isso muito bem, sendo uma das melhores experiências do ano com uma trilha sonora sensacional para poder acompanhar. Eu não sei se vocês conhecem a franquia Mafia, porque ela não é tão difundida assim no meio-game, mas se vocês conhecem, me conta aí qual é o seu Mafia favorito. Deixa aí no campo dos comentários, beleza? Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. Já aproveita e compartilha com quem você quiser para poder ajudar e apoiar o canal. E se inscreve ativando o sininho das notificações, porque dessa forma você não vai perder os vídeos de terça e quinta às 19h. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, volta e meia eu estou fazendo uma live ou outra lá, e isso vai ser muito bacana ter você lá com a gente, beleza? Um grande abraço a todos vocês, e a gente vai se ver na próxima.